Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Um dos destaques do Sub-20 do Vitória na temporada passada, o zagueiro Carlos teve um impasse com a gestão de Ricardo Davi e por isso não renovou seu contrato com o Leão. O atleta terminou se federando no Jaco e Pense e continuou o tratamento da lesão no joelho no clube. De acordo com apurações do Galáticos Online, neste quinta-feira, 25, um dia após a eleição de Paulo Carneiro, os empresários do jogador entraram em um acordo com o Vitória e renovaram o contrato de Carlos por três temporadas, tendo vínculo agora até abril de 2022. Carlos Eduardo, zagueiro destro, de 1,89 centímetros, é bastante promissor e um rompimento no LCA a ligamento cruzado anterior, do joelho, na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil Sub-20 do ano passado, o afastou de ser integrado ao elenco profissional na atual temporada. Este artigo foi lido no site barradao.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br www.youtube.com.br Vitória, meu amor!